Fala galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo de Brawl Stars e novamente trazendo as melhores skins que não estão ainda no jogo. Então já deixa o seu like porque esse vídeo tá muito maneiro. Vamos embora pro vídeo? E a primeira skin que eu trago hoje pra vocês é do Rico ATM, que seria um caixa eletrônico. Ele atiraria cédulas, lembrando um pouco a skin Rico Poli de Rico, onde ele atira moedas. Aqui mudaria um pouquinho no seu ataque, ao invés de ter um ataque com uma forma de bolas, seria retangular. Mas não mudaria muita coisa, não ia atrapalhar em nada, com certeza. E eu gostei bastante. Ele num estilo mais verde, normalmente a gente representa muito dinheiro da cor verde. Não que toda célula tenha essa cor, mas a gente costuma colocar uma cor verde. Ele tem aí o seu topé de verde, tem aí uma jaqueta verde. O letalho no sapato também é verde. E ele ainda tem um óculos aí, aquele óculos de imitagem. Eu gostei bastante dessa skin. Só lembrando que todos os direitos da maioria das skins que eu tô mostrando pra vocês pertencem ao Jedi Cor, tá? Vamos então para a skin agora do El Primo, sexta-feira 13. Ele tá aí com essa máscara de Jason, bem no estilo realmente de Jason. Tem aí uma luva amarela. Cara, essa roupa dele é do Jason. Talvez a Supercell não queira colocar essa skin também no jogo. Porque nós sabemos que hoje há muito embate. Qualquer coisa que você usar que tem algum direito autoral, você não pode estar utilizando. Mas ficou muito da hora também. Talvez só não entre por esse motivo. Mas eu gostei bastante dessa skin do El Primo também, tá? A próxima skin é do Tiki, entregador de pizza. Nós vemos ele aí agora com um chapéuzinho. O Tiki ganhou agora uma skin de caranguejo, né? Muito bom. Eu acho que todos os Brawlers precisam de uma skin pra mudar um pouquinho, alterar o padrão, o perfil de um Brawler. E eu tenho certeza que sempre que lança uma skin, esse Brawler é muito jogado. O pessoal vai utilizar um Brawler que ganha uma skin nova. E esses Brawlers, principalmente esses que não tem skin, eu acho que é muito importante a Supercell trazer. O Tiki ganha uma skin, mas seria possível, né? Seria muito bom se ele trouxesse outra skin. E tá aí uma ideia do Jedi Core. O Tiki atiraria agora a pizza. No caso, né? Ele atira bomba. Na outra skin de caranguejo, ele solta caranguejo, siris, né? Pequenos. E tá aí mais uma ideia. Nós vemos aí para o Tiki, tá bom? A próxima skin é do Poco. Ele tá aí no estilo um pouco mais infantil. Nós vemos ele... Seria... No caso, ele não utilizaria nenhum violão ou guitarra. Como a gente viu no último vídeo. Mas eu utilizaria a prancha de surf aí. Ele tá num estilo bem infantil, né? Nós vemos também aí em destaque a Jessie de costas. A Jessie Tropical ao lado dele. Eu achei muito maneira essa skin também. Ele ficou mais fofinho, né? Num estilo assim, todo de amarelo. Como se ele estivesse realmente brincando na areia. Então tá aí mais uma skin. Mais uma nova ideia. E só lembrando para vocês, mostrando mais uma vez. Que o Jedi Core também faz aquele... Aquele perfil ali. Do rosto, dos Brawlers. Também prepara. Esse talvez seja uma ideia futura para a Supercell também utilizar. Aproveitar para estar mudando de acordo com a skin que a gente utiliza no jogo, né? A próxima skin, então... É do Colt. O Colt Agente Secreto. Eu achei muito bonita. E também tem tudo a ver com o perfil do Colt. Já que o Colt tem esse estilo policial, xerife. Né? Temos uma skin no jogo de Colt e bandido. Mas o Colt sempre tem realmente esse estilo. Até porque ele utiliza pistola, né? Ele tem esse estilo. Realmente de agente secreto. Ou seja, policial. Ou até mesmo bandido, como tem no jogo. Mas ele tem esse perfil. Realmente mudou um pouquinho só a questão do cabelo. E a roupa. Ele tá de terno. Eu achei muito da hora. E tem tudo a ver com o personagem Colt do jogo, tá? Essa arma dele é um pouco diferente. Muito bonita também. Com estilo preto e branco. Né? E provavelmente ela tem um laser. Tem algo que diferencia ela de uma pistola comum. Né? A gente vê ele aí com um malote. Com o símbolo da Supercell. Né? Eu gostei bastante. Tá de luva também. Muito bem feita também. Essa skin no Jedi Corp. Assim como todas as outras. É difícil a gente encontrar uma que realmente não seja boa. Ou não seja bonita. Até hoje eu não encontrei. A próxima skin é da Tara Juíza. Né? Ela tá aí dando cartão vermelho. Né? Provavelmente ela lançaria cartões. Né? Muito provavelmente. Logicamente. Né? Se ela tá como juíza. Ela lançaria cartões. Não sei se todos de uma cor. Não sei se teria amarelo e vermelho. Né? Quem sabe. Dois amarelos e um vermelho. Como ela lança três cartas. Poderia ser dois amarelos nas laterais. E um vermelho no meio. Gostei bastante. Ela tem esse detalhe aí preto. Cobrindo também o seu olho. Apenas ficando o seu cabelo pra fora. E um dos olhos. Né? Muito da hora. Também gostei bastante desse estilo. Ele criando skins também esportivas. Né? A gente vai ver outra skin esportiva ainda. Mas tá aí uma skin que vai mudar completamente a Tara. Né? O jeito dela. Porque temos apenas duas skins pra ela. E ela preserva muito nessas skins que tem no jogo. Aí daria uma alteração. Né? Apesar de ter também preservado muito o estilo da Tara. Mas eu acho que seria muito da hora essa skin pra ela também. A próxima skin. É do Buu. Né? É o Buu Capitão. Pirata. Eu achei muito da hora essa skin. Aparentemente assim que a gente olha pra ela. Parece que o Buu tá menor. Mas não. É só a forma que ele foi feito aí. E eu achei que poderia ser feito caso a Supercell venha lançar alguma outra atualização de pirata. Assim como ela já trouxe com o Cal. O Poco e o Coach ganhando skins. Ela poderia trazer. Trazendo essa skin também. Somando né? A todos os piratas que já tem no jogo. Assim como esses três que eu já citei em suas skins. Ainda tem o Daryl e a Penny. Pelo menos esses são os que eu me lembro no momento. Tá bom? Ficou muito bonito. Então em vez de ter uma das mãos ele teria um gancho. Né? E na outra ele continuaria segurando a sua doze. Eu achei muito da hora. Mudou bastante né? O personagem. Mas claro preservou ali o seu roxo. Mas eu achei muito da hora. Até ali no cinto ele tem a sua caveira né? Muito bonita também essa skin. Bom vamos então para a próxima skin. Que é do Dynamike. Né? Ele soltando ali granada e de fogo. Eu achei muito da hora também. Ali na sua bagagem ele traz como se fosse uma bomba gigantesca. Né? Todo o seu ataque seria com granadas de fogo. Eu acho que ficaria um pouco parecido com o Barley. Talvez. Eu não sei como ficaria o seu ataque quando ele solta ali. Se soltaria algum fogo. Não sei. Claro que o dano precisa ser preservado da mesma maneira. Não alteraria o dano. Apenas ali a estrutura. A performance dele. Na verdade não a performance. Mas o ataque. O estilo. Apenas visualmente. Né verdade? Mas enfim. Ficou muito da hora também. Eu acho que cobriu bastante a questão do roxo dele. Talvez esconda um pouco quem ele é. Algumas skins acabam fazendo isso mesmo. Escondendo o personagem. Mas eu acho que ficou muito boa também. Muito da hora. Talvez essa não seja uma das minhas preferidas né? Mas eu achei muito bonita também. O Jedi Corp fez um ótimo trabalho aqui também. Vamos então para a última skin. Que é do Spike. Essa não é do Jedi Corp. Tem o nome Ataíde. Eu não sei especificamente quem é. Né? Tá apenas o nome Ataíde. Não sei quem é o Ataíde. Mas eu achei muito da hora. E eu quis trazer essa skin. Apesar de não ser do Jedi Corp. Porque eu achei interessante. Uma skin do Spike de beisebol. Né? Eu acho que seria muito interessante. Ter essa skin. Ele lançando essas bolas de beisebol. Ele com o chapeuzinho pra trás. Com essa roupa. Né? Com o símbolo. Claro. A caveirinha. Simbolizando o Brawl Stars. Eu achei muito bonita. Essa também. Acho que seria interessante. A gente vê ele aí. Como jogador de beisebol. Tá bom? Então. É isso aí galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha curtido. Então deixa aí o seu like. Caso seja novo no canal. Se inscreve no canal. Caso queira mais vídeos como esse. Deixa aí nos comentários. Que eu trarei pra vocês. Tá bom? Não esquece de estar sempre acompanhando nossos vídeos. E estar interagindo conosco. Porque a gente vai trazer. Tudo aquilo que vocês curtem. Então muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu!